Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural. Esse é o quarto dia, então, quarto e último dia do Seminário Verbo Conjugado, que é um evento que acontece em paralelo ao Mostra Verbo, na Galeria Vermelha, e esse ano também com a participação da FUNART. Bom, eu vou... Essa é a segunda edição do seminário. A ideia é criar aqui um espaço de discussão para colocar em debate algumas ideias e reflexões que surgem a partir da Mostra. Eu vou passar a palavra para o Fernando, então, que vai mediar no dia de hoje. Boa tarde. A mesa de hoje se chama Inserção Institucional da Performance. Discussão sobre a inserção da performance na programação de espaços públicos e privados. A gente tem aqui a Lara Pinheiro, que é coreógrafa e bailarina, mestre em comunicação e semiótica pela PUC, atualmente assessora de dança da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Até há pouco tempo atrás, a Lara era a nossa curadora do Núcleo de Dança, aqui no Centro Cultural, e agora quem está com a gente é a Alexandra Itacarambi. Ali também, mais à minha esquerda, Liliana Coutinho, pós-graduada em Curadoria e Organização de Exposições de Arte Contemporânea pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Atualmente é coordenadora editorial da Revista Marte, da mesma universidade. Ali à direita, na ponta, Sônia Sobral, programadora de dança de 1990, coordenou a área de dança da Oficina Cultural Oswald de Andrade, da Secretaria de Estado da Cultura. Atualmente é gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural e coordenadora do projeto Rumos Dança. Ali, mais à direita, o Marcos Galon, que trabalha na Galeria Vermelho, é organizador e produtor da Mostra Verbo, e a Eliana Filkenstein, que é sócia proprietária da mesma galeria. Queria aproveitar para agradecer a participação da Galeria Vermelho, no evento e da Fonarte. Então, a gente vai começar com a Lara Pina. Lara. Boa tarde. Obrigada pela participação vinda de todos, apesar da chuva. Eu queria, para mim, é bem importante agradecer, nesse momento, estar aqui participando do debate, na mesa. Não tem mesa. Porque, desde que eu... Dois anos atrás, quando eu fui convidada para vir trabalhar aqui, com a Marte, em Brosna, uma das primeiras coisas que a gente conversou foi sobre a Verbo. E eu insisti, achei, desde sempre que seria interessante, o Centro Cultural ter algum, criar algum tipo de parceria com a Verbo. porque eu acho que o que a mostra representa hoje na cidade, temos não só de performance, mas até de dança mesmo, o panorama ali cultural é muito importante e que o Centro Cultural valeria a pena, o Centro Cultural, de alguma forma, participar disso. Principalmente sobre o viés da dança, que eu acho que tem um papel muito interessante ali na Verbo. acho que entra a dança, na Verbo eu enxergo ali de um modo muito interessante, como propulsor, como uma engrenagem, como uma articulação, e também porque eu conheço Marcos desde muito tempo, que a gente é parceiro e tal, mas, conceitualmente, eu acho que era muito interessante o Centro Cultural participar de alguma forma. e aí o ano passado a gente fez a primeira, o Verbo Conjugado, uma série de reflexões e tal, e aí esse ano também a ideia era propor que o Centro Cultural tivesse também, além do seminário em si, das apresentações, enfim, dos convidados, eu pensei que poderia ter algum outro desdobramento isso, já que estamos falando de performance. Então, propus que fizesse os encontros com os artistas nas manhãs, para que tivesse, de alguma forma, um outro, estabelecesse um outro tipo de relação dos convidados que estão ali trazendo suas reflexões com os artistas. e acho que parece que foi muito bem, as manhãs, os encontros com os artistas dessa semana, parece que foi muito interessante, diferentes temas ali, com diferentes grupos de artistas e tal, e acho que foi muito interessante. E eu achei que era muito importante esse tipo de coisa, porque já que estamos tratando de performance dentro dessa instituição, era interessante que a gente também fizesse desdobramentos mais específicos, então, que a própria, que é o seminário que a gente está propondo aqui, ele também se repense no seu papel de reflexão, quer dizer, como se aprofunda uma reflexão, não só a partir dessa situação, eu falo e todo mundo ouve, mas poderia ter outros desdobramentos para isso também. Enfim, na verdade, eu estou contando isso, porque eu acho que são procedimentos de se olhar para cada manifestação artística que a instituição do caso pública trabalha, como é que cada caso é cada caso. Enfim, atualmente eu estou em uma posição, eu trabalhei aqui no Centro Cultural como criadora de dança, e vim para cá num momento também muito interessante, onde estava se reformulando ali o desenho da curadoria, da programação de dança, estava vendo o grande tempo da instituição que estava sendo repondulado, também acho que de uma forma muito interessante, colocando as curadorias, os núcleos de curadoria, quer dizer, dando um papel para artistas também participarem da programação da instituição, que eu acho que é fundamental, acho que isso é uma diferença muito grande de como se pensa... como é que se programa a arte, no geral, dentro de uma instituição. Hoje, aqui no Centro Cultural, tem essa característica que muitos artistas são os curadores dos departamentos, dos núcleos de curadoria. Isso é muito interessante, isso modifica, eu acho, bastante o olhar da cena, como é que a gente olha, a gente passa a olhar, na minha experiência aqui, você cria uma relação, tanto com seus pares, você também é artista, também está ali programando, quanto você entende também todos os outros mecanismos, tanto o mecanismo burocrático, sim, mas o mecanismo político e institucional, que sim tem lá uma especificidade. E o interessante é a gente começar a entender, aqui pela minha experiência eu estou começando, acho que a gente desenvolveu isso, que esses mecanismos são completamente antagônicos, o modo de se lidar do artista e da instituição, eles trabalham de modos diferentes, mas justamente porque começa-se a ter uma modificação no modo como se programa, se pensa a arte dentro dessas instituições, que é possível, não digo uma aproximação, mas uma... como se fosse um fluxo, sabe? Como se entendesse que a arte entra nas instituições, não como o programador ou a instituição se apropria daquilo e coloca para dentro. Imagino, eu entendo e quero entender que a arte, nesse tipo de situação, ela tem que entrar como um fluxo, como o que está acontecendo no entorno, ela, portanto, permeia esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando nesse exemplo mesmo daqui, do aberto conjugado, como exemplo disso, porque ele envolve tanto parcerias externas, com a galeria vermelha, por exemplo, mais um outro modo de se pensar aqui. Quer dizer, tem a especificidade da performance mesmo, olhar para aquilo, quer dizer, cada dia tem um olhar específico para aquilo. E tem também uma abertura, quer dizer, a gente está trazendo para cá um grupo francês que vai se apresentar aqui, a gente está trazendo reflexão, a gente está fazendo grupos de estudos, quer dizer, se fosse teatro, por exemplo, já tem outras especificidades, a gente olha para a especificidade daquilo. Eu acho que isso que é importante no momento. Olhar para a especificidade de cada expressão artística contemporânea, de alguma forma, fazer diálogos, conexões com aquilo, e não apenas apresentar aquilo. E eu estou pensando um pouco nisso porque eu acho que, infelizmente, ainda existe, com relação à instituição pública, uma ideia de que a instituição tem que fazer um trabalho assistencialista, de alguma forma. Então, cabe à instituição ajudar a arte, ajudar a performance a ser divulgada. Enfim, eu acho isso tudo uma grande bobagem e fico pensando mecanismos de mudar essa cara. Hoje eu estou trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura, como assessora do secretário, para a área de dança. E é muito interessante, porque é... Enfim, é uma coisa gigante. Acabo tendo que pensar justamente a dança de um modo muito amplo, muitíssimo amplo, na cidade inteira. Então, é impossível pensar só institucionalmente. Acabo tendo que pensar, acabo não. É meu dever pensar a coisa enquanto relação, enquanto rede, enquanto situações, que devem se compor. Então, quando começo a pensar nesse sentido, eu fico observando que as coisas, as instituições, os órgãos públicos, até as galerias, enfim, as coisas lá estão. As coisas estão aí. Os programas públicos, a gente tem, o Cultural, o Centro Cultural São Paulo, a Galeria Olhido, o que mais? O CESC, o Rosal de Andrade, enfim, todas, várias CCJs, o Centro Cultural de Verdude, temos o CELS, o CELS e outro tipo de trabalho. Mas as coisas, está aí, os locais estão aí. E aí, todas as manifestações artísticas contemporâneas também estão aí. e existe, e a princípio, entende-se que cada um está um pouco de um lado e o outro de outro lado. E, nesse meu trabalho na Secretaria, eu fico tentando olhar, fazendo um esforço, talvez ainda romântico, mas de alinhavar, de aproximação, entendendo que o que necessita é justamente aquela imersão que eu falei no começo, que as coisas se interajam, se misturem um pouco. Então, por exemplo, eu estou, como exemplo, assim mesmo, uma coisa que eu acho que é muito importante atualmente, que eu pretendo fazer no ano que vem, é um projeto de residências artísticas que envolvam, que envolve a cidade toda, trazer vários artistas e que eles passem um tempo e se apresentem um tempo aqui na cidade, de, enfim, coisas mais prolongadas, mais destrinchadas, mas que tenha realmente uma imersão naquele contexto, não só de difusão. Também é um papel, mas não só, o papel da instituição deve ser só da difusão. eu acho que ele tem que ser de impulsionar. Então, de novo, olhando para isso, eu continuo achando que, então, as coisas aqui estão, que a gente precisa desses mecanismos de alinhavamento e de desdobramento. Claro, se a gente não tem uma coisa que está funcionando, a gente tem que pensar outros modos de trabalhar aqui. Mas, volto a dizer, na verdade, eu estou voltando e dando esses exemplos porque eu acho que deve ser combatido e acho que esses programas ou novos programas ou novos modos de se pensar, difusão, ou mesmo o papel de cada instituição, é para ser combatido ainda a ideia que a instituição é assistencial, faz um trabalho assistencial. Eu acho, sim, que ainda, eu como artista e agora, de vários lados, não sei o que é a minha explicação, eu tenho bastante contato com isso, a gente tem que combater esse lado da instituição que vai ajudar. A instituição, acho que não tem que ajudar nem um grupo, nem um artista, nem uma arte, não ajuda. Ela dispõe, ela cria mecanismos de interação, às vezes falam de ser facilitador da instituição, talvez eu fale, eu não vou me dar essa palavra facilitador, que parece fácil, simplificador, não sei mesmo, mas é, da instituição ser o lugar onde as cooperações ou cooperativas, quer dizer, tem o seu espaço, mas não o espaço só local, mas como espaço também de reflexão. Então, se a gente começa a criar, por exemplo, situações como essa, isso diz diferente. tanto forma parcerias, como também forma outro tipo de movimento, que aí a partir disso a gente pode pensar outros tipos de programas, outros tipos de eventos que vão servir para esse tipo de interação aqui. E não específico, vamos aqui só apresentar uma coisa, então, quer dizer, a gente vai modificando os modos de interagir um dos outros e aí a gente cria outra demanda. Eu falei, claro, é isso. Eu ia ler, mas eu falei, eu não vou ler porque é meio chato, mas quando eu não leio eu corro o risco de ficar um pouco rococó, assim, mas, enfim, mas na verdade era muito, eu venho pensando muito nisso, nessa situação que eu estou agora, de combater essa coisa da, da assistencialista. Acho que tem vários mecanismos para ser felizes, a gente pode até conversar sobre isso agora. E também, eu acho que eu consigo pensar um pouco isso por ter atualmente um certo distanciamento da cena, do setor da dança. Meu trabalho hoje tem ido muito mais para performance ou para artes visuais, não sei lá o quê. Então, também olhar um pouco esses ambientes de arte, que eu acho que são as instituições, não são locais de arte, são ambientes onde a arte acontece, eu acho que é assim o que eu gosto de olhar. É um pouco possível por conta do meu distanciamento um pouco atual, o que eu acho que tem sido bom, tanto para mim pessoalmente, quanto para eu poder pensar algumas estratégias nessa minha função atual. Mas é isso, eu vou deixar os outros falar e depois a gente conversa. Obrigada. Obrigado, Lara. Agora vou passar a palavra para a Sônia Sobral. Boa tarde. Eu estou achando de verdade muito legal estar aqui com essas pessoas, tipo você mesma, mesma. É um prazer, um privilégio, porque tanto o trabalho da Lara quanto da Galeria Vermelho é alguma coisa que me chama a atenção, eu gosto muito, acho importante, então obrigada por me colocar aqui nessa tribo. Bom, como as instituições trabalham com essa linguagem performance? O Itaú Cultural tem uma série de programas. O que nos interessa aqui, que é deste ponto de vista, então eu vou falar só do RUMOS e da programação da SETE. RUMOS são programas nacionais e é o eixo central da instituição. Trata-se de identificar iniciativas, projetos inéditos ou em fase de produção ou em fase de finalização, eles recebem o aporte financeiro para concretizar seja a sua pesquisa, seja a sua produção. esse programa tem muitas fases que eu acho que vai ficar chato falar de todas aqui, mas cada programa RUMOS leva dois anos e meio desde o momento que abre as inscrições, passa pela seleção, passa por dar o tempo para os artistas estudarem ou desenvolverem suas pesquisas, até o momento de apresentar os resultados em São Paulo e depois de distribuir e de difundir esses resultados a mostra dessas iniciativas para todo o Brasil. Todo o Brasil? Não, mas uma grande parte do Brasil. O programa acontece em nove áreas e, portanto, eles são alternados. Cada ano tem três ou quatro RUMOS. Existem RUMOS Educação, Música, Dança, Artes Visuais, Literatura, Gestão Cultural, Jornalismo Cultural, Cinema e Vídeo e Arte Cibernética. Dessas nove áreas, três abrem para a performance. O de dança, que precisa até pensar em mudar esse nome porque ele recebe e abre para a performance. O de artes visuais, que além de abrir para fotografia, desenho, gravura, escultura e etc., abre para a performance, recebe talvez um número maior de projetos de artistas do que o de dança, inclusive. E o de cinema e vídeo, que a partir da edição desse ano, além de abrir para documentário, abre para live images, performance audiovisual, cine-instalação, vídeo-instalação, espetáculos ou performance que utilizem preponderantemente meios audiovisuais. Então, são três RUMOS que abrem para performance. As edições de dança e de artes visuais já selecionaram várias performance. A última de artes visuais, entre os 45 artistas contemplados, havia três performance, Marina de Bodas do Ceará, Chima de São Paulo e o grupo Empresa de Goiânia. A última edição do RUMOS Dança selecionou artistas como o Daniel Fagundes, que se apresentou essa semana na Verbo, a Juliana de Moraes e o Anderson, que, é claro, eu não estou tendo muito rigor ontológico entre performance, eu estou um pouco como os artistas, se ela estão intitulando, né, então, o da Juliana e do Anderson é entre uma instalação e performance, está bem híbrido. A Sheila Ribeiro, que eu pensei na gente ver um pouco, a Marcela Levy, e esses artistas muitas vezes chamam seus trabalhos, por exemplo, de ambiente coreográfico, criação de um estado corporal, quer dizer, há muitos nomes, por isso que eu estou dizendo, não estou tentando aqui um rigor no sentido teórico do que seria performance, mas, se eles não são rigidamente performance, eles dialogam bastante com essa linguagem. A penúltima edição do RUMOS Dança selecionou a Marta Soares e o André Vidal, e ambos foram apresentados na galeria vermelha. E aí, aparece o grande problema do Itaú Cultural que ele tem para programar performance na sede, é justamente o espaço físico. O prédio, vamos combinar, é péssimo, não tem espaço adequado para essa linguagem, quase não tem espaço adequado também para dança e para teatro. Então, a nossa programação regular da sede, mesmo assim, apresenta muitas performances. No ano passado, a gente apresentou o mono do Marcelo Evelyn do Piauí, mas significa você ter que colocar muito dinheiro no sentido de criar um ambiente para aquilo dentro de uma estrutura que é um prédio de escritório. Então, dentro da programação da sede regular, a gente já apresentou muita performance também. Esta semana, estamos assistindo e selecionando projetos de dança dessa edição e a gente já assistiu quatrocentas e quarenta e tralala projetos e muitos de performance. Muitos. Precisa pensar o que a gente faz com isso. E muitos, assim, engraçado, Marcos, a grande maioria das performances era relacionando corpicidade. Um número muito maior do que na edição anterior dentro desse tema corpicidade. Impressionante. Sim. Uma coisa. Bom, enfim, o Itaú Tural vem apoiando performance em várias áreas, como eu disse. Há dificuldade em mostrá-las. A gente, que bom, pode contar com espaços como a vermelho para apresentar. a última edição do Rumo de Dança apresentamos vários na Crisantempo. Não sei se eu pulei alguma coisa, pensei em mostrar algumas duas coisas para vocês. E para estar aqui conversando com vocês e também para acompanhar o verbo conjugado, eu li um texto da Eleonora Fabião, que é uma performer carioca e teórica da performance, alguém que para mim é um guia na hora quando eu preciso pensar mais teoricamente em performance. E eu peguei três coisas que ela define performance. Performance são educadores de percepção, complicadores culturais, artistas, ativistas artistas, artísticos. E eu acho que ninguém precisa aqui provar a importância da performance, mas eu acho que com essa fala da Eleonora fica bem evidente por que é tão importante. É uma arte que prima pela autonomia e nesse sentido é muito legal para a gente ver, porque são artistas que em vários pontos de vista são autônomos. Então, eu acho isso muito bacana para nortear, eu que sou uma gestora cultural, por exemplo, entender o que que aparece na própria produção de dança, de performance, de instalação, aprender com ela para poder criar um projeto que faça algum sentido dentro do campo artístico. Só aprendendo com o que vem é que a gente, que eu posso criar um projeto que de fato colabore e vá junto. lá da dificuldade de falar apoio, ajuda, etc. Eu vejo um grande campo artístico onde tem os artistas, os gestores culturais, os críticos, os teóricos, os pesquisadores e é claro, se estamos todos no mesmo barco, há apenas funções diferentes para cada um desses agentes, mas eu também vejo todos no mesmo barco e acho também que não é só de lá para cá como de cá para lá, é preciso entender a complexidade de cada coisa, a complexidade de trabalhar num lugar, como eu trabalho, por exemplo, com verba de caráter misto que tem 70% do seu orçamento é dinheiro público, é de vocês, nós, da sociedade, 30% do dinheiro é privado e para mim é muito claro que eu atento, preciso trabalhar para essa sociedade, muito mais do que para o Banco Itaú que entra com, na verdade ele entra com mais que isso porque todo ano o que o Mink corta ele acaba pondo também, então é até mais que 30%, ou seja, poderia ser pior do que é, já não é bom mas poderia ser pior, então para mim é muito claro que é claro que eu não estou dizendo com isso que eu sou um representante da classe porque eu não fui votada por ninguém para estar lá mas mesmo que com os meus acertos e erros eu posso dizer com toda a tranquilidade que eu tento aprender com a produção com o que se produz acho que o meu maior desafio não é esse no sentido de aprender com a produção e tentar fazer um projeto uma ação cultural para amplificar ainda mais o que eu estou vendo o desafio maior é que é um programa nacional e essa semana inteira a gente ficou selecionando e o mais difícil não é nem entre dance e performance é como colocar no mesmo projeto artistas do Amazonas artistas artistas de Belém artistas do Piauí artistas do Espírito Santo etc que parece nos tem necessidades diferentes então isso para mim é realmente não precisa nem falar em Brasil a gente falar em Sudeste o que o Espírito Santo já não é o mesmo para São Paulo Rio e Minas Gerais então eu quebro muito mais a cabeça com isso do que com a linguagem especificamente mas para o nosso fórum aqui o que eu acho importante dizer é que dos nove rumos do Itaú Tural três abrem para performance eu vou dar um exemplo só para eu ainda tenho só para a gente ver dois desses dois performances da última edição do Rumos que foi em 2006 essa aqui da Sheila Ribeiro de São Paulo do Josh do Piauí que foi apresentado na Crisantel o começo do trabalho acontecia no Second Life nos primeiros momentos do trabalho de São Paulo A CIDADE NO BRASIL 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 Para o confinamento, quer dizer, claro que a Marta jamais faria algo ilustrativo, quer dizer, eu acho que para mim foi muito forte e vinha muito a sensação de você estar confinada num lugar, como foi o caso da Dona Iaia, ficar 40 anos confinada ao mesmo ambiente. Obrigada. Obrigado, Sônia. Agora eu vou passar a palavra para a Liliana Coutinho. Olá, boa tarde. Primeiro gostaria de fazer ali uma pergunta, será que a minha vida vai funcionar? Não? Bom, eu tenho um vídeo para mostrar que seria importante, mas eu depois digo-vos qual é e vocês procuram. Bom, em primeiro lugar eu quero, vou começar por agradecer à Galeria Vermelho, ao Marcos, ao Instituto Camões que permitiu vir aqui apresentar a Revista Marte. Eu estou aqui como editora da Revista Marte, alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade de olhar para ela, ou menos, porque ela foi lançada no início do festival na Galeria Vermelho. Ah, está bom. Não sei. Bom, alguns estavam então a dizer qual era, como é que cheguei aqui. Portanto, vim como editora da Revista Marte e esta, já devem ter visto. E o Marcos pediu-me falar um pouco sobre o papel do trabalho de edição e o papel do trabalho da escrita na institucionalização da performance. Eu, essencialmente, tenho algumas questões para lançar, para discussão, depois tinha ouvida para mostrar, pode ser, penso que eles ainda estão ali a preparar, pode ser que funcione, não sei. Mas, enfim, o que eu pensei, em primeiro lugar, foi que pensemos um pouco em conjunto, o que é que é isto, a institucionalização? Qual é o papel das instituições em relação à prática artística? Nós aqui já tivemos dois testemunhos que, enfim, que disseram algumas coisas que vão no sentido do que eu vou explorar um pouco. Normalmente, instituir algo é dar uma existência oficial, permitir que uma prática, que algo que muitas vezes já existe, tenha uma existência que é reconhecida reconhecida na discussão social e reconhecida, enfim, é dar-lhe um pouco, é dar-lhe um pouco um lugar. Mas, em relação à performance, como a Sónia falou, performance tem, desde o seu início, enfim, tem na sua história essa ligação com uma autonomia, com o facto de ser feita sem se estar à espera das instituições. E ontem, ontem não, anteontem, os performers espanhóis, os torresnos, eles falaram disso, falaram de como é que eles escolheram a prática da performance para poder fazer por eles próprios, para não estarem à espera de um lugar, enfim, de um enquadramento que lhes desse o direito de existir, mas, através da prática, da sua própria prática artística, afirmar e construir um lugar, enfim, no lugar, no terreno artístico, no terreno social. Neste, nós temos, penso que é o caso aqui também no Brasil, nos últimos anos tem-se voltado a falar muito de performance, tem-se falado da institucionalização da performance, e depois de um momento bastante forte na década de 70, foi um momento mais experimental, e agora é interessante pensar porquê e a medida que ela está a surgir, e como é que as instituições estão a lidar com elas, estão a lidar com estas práticas. A minha experiência não é a experiência brasileira, portanto, eu vivo na Europa, o que eu tenho visto é, por exemplo, galerias que integram performance na sua programação, muitas vezes, no meio, enfim, no meio de um programa de exposições, muitas vezes, quase com uma animação de inauguração de exposições. Tenho visto também instituições como, por exemplo, a Fundação Cartier, que é uma instituição dedicada à arte contemporânea em Maris, que criou um programa paralelo à sua programação de exposições, onde convida artistas que trabalham a performance para apresentarem projetos em diálogo com a exposição, que se está patente, com um projeto expositivo patente, a última que eu vi foi uma performance de uma artista francesa no meio de uma exposição de uma artista brasileira, a Beatriz Milhazes. Exato. Exato. Existe também, por exemplo, neste momento está, no centro de Pompidou, está a preparar, está pela primeira vez a criar um departamento ligado à performance, portanto, convidou um programador, para pensar como entrar, como dar lugar à performance nas atividades do centro de Pompidou. O que é que ele se tem feito? Ele já começou a expulsar um pouco a sua programação, o começo oficial será em outubro, portanto, eu não vos posso falar muito disso, mas já aconteceram coisas como, por exemplo, a apresentação de peças da coreógrafa Trisha Brown no meio da exposição da coleção de arte do centro. Portanto, as peças eram apresentadas como objetos. Também houve convites que foram feitos a escolas de teatro, a escolas de dança, a artistas, para pensar em projetos performativos em diálogo com as obras da coleção. Portanto, isto resolve dar-vos só uns exemplos, assim, rápidos, do que é que está a acontecer. Tudo isto tem sido acompanhado por uma, enfim, por uma movimentação também em termos de publicações, uma delas a Marte, em Portugal. Podemos pensar também em uma publicação que acompanhou uma exposição na Teika há uns anos atrás, onde eles fizeram uma coletânea de textos de artistas, de textos críticos. Enfim, essa coletânea vai um pouco reativar uma série de questões que foram trabalhadas já desde os anos 70, mas vai pensá-las, vai pensar a sua pertinência para o momento atual. E, bom, depois de sustar estes exemplos, se calhar eu queria falar de duas coisas que podem acontecer neste momento, com esta, com esta reemergência da performance. Algo que pode ser um perigo para a própria prática performativa, e algo na qual este processo de institucionalização que está a ocorrer pode ser uma possibilidade, não só para a prática performativa, não só para as artes performativas, mas para as próprias instituições também. E perigo, quando eu falo do perigo da institucionalização da performance, é, se pensarmos, e eu penso que hoje aqui não estávamos a correr esse risco, vocês realmente foram noutras direções, apresentaram os vossos projetos noutras direções, eu gostei bastante disso. Portanto, o perigo é, todos nós sabemos que as instituições são feitas, têm as suas leis, têm os seus hábitos, têm as suas formas de funcionar. E, às vezes, há um pouco o pensamento, uma das coisas que seria, bom ou não acontecer, seria ver a adaptação às formas, uma adaptação aos hábitos existentes um pouco, que a institucionalização da performance venha a ser uma espécie de arrombação da performance. A performance sempre foi uma prática algo disruptiva, que ontem Sueli falava da desestabilização, da performance como uma prática de desestabilização. Podemos pensar isso também em termos de como é que a performance vem colocar questões que desestabilizaram também hábitos, em termos de funcionamento institucional. Portanto, para mim não seria muito interessante que esta institucionalização funcionasse no sentido de arrumar a performance, determiná-la, criar um lugar fixo e, de certo modo, quebrar todo o fluxo que está implícito na prática da performance. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo a partir de um artista que vos é próximo. Imaginem o parangolé do Hélio Itacica pendurado numa sala de museu. O que é que acontece? Isto será interessante também pensar, porque isto já aconteceu. Pensamos, por exemplo, que isso aconteceu na Tate. Não é mau, mas é importante pensar a mudança de estatuto que os objetos performativos, que as práticas performativas podem ter ao entrar, por exemplo, num contexto expositivo. Portanto, isto são os perigos. Um outro perigo seria confundir a performance com a animação, que foi algo que eu também já vi, como uma espécie de animação cultural, como uma espécie de animação da dinâmica das instituições. Pensá-la como uma forma de atrair novos públicos, que também é algo legítimo, mas pensar em públicos é uma coisa diferente de pensar em pessoas. Realmente, a arte deve atrair, entrar em diálogo, como a Sónia disse, com a sociedade onde ela está. Pode entrar neste diálogo, mas é diferente pensar em entrar em diálogo com pessoas e pensar em atrair públicos. Portanto, a relação às possibilidades, isso foi algo que, enfim, eu escurei um pouco no texto que escrevi no editorial desta revista, e em relação às possibilidades mesmo que são abertas para as próprias instituições, eu penso que o facto de a performance é ser algo em relação à qual não podemos traçar uma definição rígida, não podemos traçar, enfim, não podemos criar, seria quase contra ou contra a própria prática, criar uma disciplina a partir das práticas performativas. e isso faz com que se tenha de trabalhar a partir da especificidade de cada projeto, a partir da especificidade de cada obra. E isto pede uma plasticidade à forma como as instituições funcionam, que penso que pode ser muito rica mesmo para o próprio funcionamento institucional. Eu tinha pensado em falar aqui sobre algo que a Lara já falou, que era as possibilidades de transversalidade institucional, a possibilidade de miscigenar formas de pensamento, formas de conceber a apresentação e de transmitir o processo artístico e os projetos artísticos. Portanto, eu pensava, só para reduzir um pouco essa ideia, eu pensaria em instituição quase como um objeto japonês. Isto o que quer dizer? Nós normalmente temos uma ideia de um objeto como qualquer coisa, isto é um objeto, uma coisa é algo fixo, tem os seus limites, tem... No Japão, um objeto é um ponto de paragem e um fluxo, essencialmente. Penso que se calhar seria... Enfim, gostava de lançar esta imagem para se pensar em instituição como esse ponto de passagem também da prática artística da discussão. Portanto, isto eram considerações gerais. Eu queria mostrar agora ao vídeo, mas vou voltar a perguntar se haverá a possibilidade... Não há possibilidade? Pronto. Eu falo-vos um pouco do vídeo porque eu queria... Pois... Bom... Exato, porque é um filme, eu queria-vos mostrar agora um filme, eu vou-vos falar um pouco dele e depois peço-vos para, se tiverem interesse, para procurar no mundo, posso falar. Porque... Bom, eu estava a falar disso, mas isto assim pode ficar um pouco abstrato, porque eu acho que é interessante ancorar sempre... Enfim, todas estas ideias nas obras em si, nas práticas, na prática artística. E eu queria-vos mostrar um filme de uma obra, do John Cage, do computador americano John Cage. Penso que vocês deverão estar familiarizados com ele. É uma peça que se chama Water Walk. Portanto, é uma questão, chegam ao Google, Water Walk, John Cage, e poderão ler o filme. E é uma peça muito interessante porque é uma peça de três minutos, feita no início, num programa de televisão italiano. E a peça que eu vos ia mostrar foi quando ele apresentou essa mesma peça num programa de televisão nos Estados Unidos. Portanto, é um concerto para televisão e, tanto na Itália como nos Estados Unidos, ele apresenta este concerto num concurso televisivo. num concurso onde as pessoas vão e fazem a Itália, era um concurso relacionado com apostas, nos Estados Unidos, basicamente, era um concurso onde as pessoas iam mostrar um pouco as coisas que sabiam fazer. Portanto, ali, onde é que é o lugar da performance, naquele caso, estamos no início da década de 60, ainda não se falava de performance propriamente. Ainda não havia esse... Falava-se... Já, quando falamos de John Cage, estamos a falar de um artista que foi precursor para muitas coisas que... Enfim, era por causa disso que eu também gostaria de mostrar o filme, que foi precursor para uma série de coisas que se vêm sendo a fazer, enfim, que têm vindo a ser feitas até agora e, em particular, para as práticas performativas. Ele afirmava-se como música, ele era músico. Para ele, a música é a produção de som. Por que é que eu falo disto? É músico, não é performer. Mas, na realidade, no início da performance, acontece algo curioso, que é... aquela... Houve uma discussão anteontem, que é aqui, neste espaço, que é isto é teatro, isto é dança, o que é que é isto? Se não é teatro, não é dança, é performance. No início da performance, eles não se importavam muito com isso. porque a música, a dança, a pintura poderiam ser estruturas minimais, a partir das quais explorar outra coisa. Inclusive, existe uma artista que trabalhou um pouco depois de John Cage, a Carolis Schneeman, por exemplo, que foi uma precursora da performance, mas ela afirmava-se sempre como pintora. Eu estou a fazer isto, mas eu sou pintora. E por que é que ela afirmava isso? Porque ela queria abrir a prática da pintura. Ela queria quebrar com aquilo que nós conhecíamos como a prática da pintura. Se nós pensarmos em performance como uma ação, começamos a fazer todo o sentido. Começamos a perceber melhor como ela está a agir dentro do campo da pintura. E, se calhar, eu agora passo... Passo não, vou falar mais um pouco só desta peça do John Cage. Porque há um momento muito interessante, que é... No filme, que vocês poderão ver na internet, no filme, existe um apresentador de televisão, existe um público. Na altura, os programas de televisão eram apresentados, eram feitos ao vivo. E o John Cage aparece, começa... O apresentador, que é um animador de televisão, começa a... Começa a perguntar o que é que ele vai fazer, então começa a explicar o que é que ele faz, o que é que vai fazer. Ele vai fazer um concerto, chama-se Water Walk, o que é que ele vai utilizar para esse concerto? Vai utilizar uma banheira, rádios, um misturador, eletrodomésticos... Vai utilizar uma série de objetos do cotidiano, do nosso cotidiano, objetos que nós temos em casa, e no final, depois de uma lista enorme de objetos, ele diz, e um grande piano. E isso é dito assim de uma maneira enfática, porque... Aqui está alguma coisa que vocês poderão reconhecer como pertencente à arte que ele pratica, não é? Portanto, isto... Há ali um momento, é muito interessante toda a conversa que o John Cage tem com o apresentador de televisão, porque trata-se realmente da... Naquela discussão acontece realmente uma... Nós vemos como é que a recepção da performance pode ser... Enfim, pode provocar reações estranhas. Há um momento em que o apresentador pode dizer, olha, isto no público não se está habituado à arte contemporânea, portanto, ele vai se rir. Já um que aí lhes responde, sim, mais vale rir do que chorar, portanto, não há problema. Mas algo que é interessante e que eu gostaria de dizer para fazer aponte para o projeto da Marte, tem a ver com o facto de, em determinado momento, o apresentador tira do bolso uma pequena notícia de jornal. E diz, está aqui uma crítica do Errol Tribune, de um jornal reconhecido norte-americano. Esta crítica não é muito favorável, mas... Enfim, não é muito simpática, mas ele levou a sério. Nós podemos ver que o Errol Tribune levou a sério. E o que é que nós temos? Temos a escrita, temos a crítica como uma forma de calcionar a obra de arte, como uma forma de dar lugar, de permitir, de reconhecer, de certo ponto reconhecer a prática. Não foi propriamente esse. Nós não pensámos a escrita enquanto algo que vai calcionar, para avaliar, segundo, uma espécie de modelo prévio, antes da experiência artística. Mas a nossa ideia foi um pouco pensar como é que as próprias obras, com as quais estamos a lidar, com as quais estamos a trabalhar, como é que daí pode emergir uma forma de escrita, como é que daí pode emergir uma forma de publicação também. E pensamos também o objeto como um espaço de intervenção. Imaginem que a revista é uma instituição, pensamos a revista, o formato, como um espaço possível de ação. Eu penso que se calhar alguns de vocês estiveram no lançamento da revista na galeria, portanto, senão não vou estender muito na apresentação dos conteúdos, mas, se falar um pouco em geral, enfim, nesse pensar como é que a escrita pode emergir da prática, uma das coisas que eu pensei que seria importante seria como é que, enfim, nós temos performance, às vezes é repetida, mas tem, quando falamos de performance falamos muito também deste aspecto efêmero, efêmero nem que seja, às vezes existem partituras quase, existem bases que vão ser repetidas, mas o próprio aqui e agora, de muitas performance, enfim, isto estamos a generalizar porque cada projeto é um projeto, mas o próprio aqui e agora, a própria relação com o público e com o momento presente que se estabelece, faz com que existem, ocorram coisas que não se podem repetir, não se vão, um crítico não poderá escrever, vão ver isto porque já aconteceu. portanto, o que é que eu acho que pode ser interessante para alguém que escreva ou para alguém que faz uma edição fazer é tentar resgatar um pouco o que é que aconteceu ali na ação, tentar resgatar a experiência e dar-lhe uma continuidade através da escrita, e dar-lhe, resgatá-la sem a avaliar propriamente, sem a aprisionar, sem a representar, sem a justificar, de certo modo, mas dar uma continuidade em termos de discussão. Nesta revista, na Marte, nós tomámos como objeto de estudo principal, isto por várias razões, a ideia do corpo, porque quando pensamos em performance pensamos muito na presença do corpo, da co-presença também entre público e actor, ou performer. Portanto, o corpo foi um pouco, enfim, o nosso objeto paradigmático. Estou a estender um pouco? Três minutos. Eu vou ler uma citação, vou ler uma citação da Judith Butler só para perceberem como é que o corpo pode ser um bom objeto para pensar essa possibilidade de pensar a escrita como uma continuação de um fluxo, como dar uma continuidade a uma ação. A Judith Butler, que é uma teórica norte-americana, precisamente vem dos estudos performativos nos estudos da linguagem, que fala sobre a construção do género, a construção da identidade. Ela escreve um livro sobre, precisamente, a importância da experiência do corpo na construção da identidade, na construção da, enfim, na teoria da linguagem. E isto é algo com o qual alguns artigos desta revista também se relacionam. E ela diz, no início do livro, ela diz, comecei a escrever este livro tentando examinar a materialidade do corpo, mas rapidamente me percebi que o pensamento da materialidade levava-me invariavelmente em direção a outros domínios. Apesar de todos os meus esforços de disciplina, não conseguia pousar-me neste assunto. Não podia compreender o corpo como se compreendem os objetos de pensamento simples. Não só eles tendiam a fazer sinal em direção a um mundo para lá deles mesmos, como este movimento para lá das suas próprias fronteiras, este movimento da fronteira a ela mesma, pareceu-me absolutamente central ao que eles eram. Eu perdia constantemente o fio do sujeito e tornava-me reticente a toda a disciplina. Inevitavelmente, acabei por me perguntar se esta resistência a fixar o assunto não era, na realidade, essencial ao objeto que eu me esforçava por apreender. Bom, penso que se calhar esta situação também acusou-me algumas coisas daquilo que eu quis dizer em relação à própria função da escrita e à relação da escrita com a prática performativa. Depois, se calhar, em seguida podemos falar mais sobre a revista em concreto. Obrigado. Obrigado, Juliana. Agora eu passo a palavra para o Marcos Galon e para a Juliana Flickenstein. Olá. Quem iria participar desta mesa era o Edu. Só que ele teve que fazer uma viagem antes de uma hora e aí temos eu e o Marcos. Eu vou contar um pouco da experiência da Vermelho com a performance e o Marcos vai falar um pouco mais da verba. A Vermelho inaugurou em maio de 2002. Em julho, a Dora Longo Bahia fez uma curadoria na... fez uma exposição onde ela chamou... era um grupo que participava de aulas lá na casa dela todo o final de semana e ela convidou muitos desses artistas que eram do grupo eram da Vermelho e ela convidou esse grupo para fazer um... era uma residência. Os artistas ficaram cinco semanas desenvolvendo trabalho na galeria. Eu acho que um pouco por causa desse perfil de diariamente os artistas irem à galeria, o que se viu era assim... todos os dias tinham duas ou três performances. Então, rapidamente a gente percebeu que isso estava presente ali no grupo que a gente estava trabalhando. Acho que oito meses depois disso a gente fez um evento que a gente chamou de Sábado de Performance, que era o lançamento do livro do Ceia, que é o grupo que o Marco Paulo Rolando tem lá em Minas Gerais. Aí nessa época o Marcos não trabalhava na galeria, mas a gente já estava conversando e tentando desenvolver um projeto juntos. Então, logo após esse sábado de performance, a gente se encontrou, a gente propôs para o Marcos que pense alguma coisa que trabalhasse com a performance. tinha algumas coisas ali, corpo, performance, algumas ideias que noteavam a gente. Bom, desse pensamento surgiu o Corpo de Bairro, que acho que eram vinte participantes, quinze participantes de várias áreas. Então, tinha alguns pessoal da dança, pessoal da performance, designer, estilistas e juntos, sobre a coordenação do Marcos, criou-se esse espetáculo que se chamava Corpo de Bairro, que era, tratava um pouco a galeria como um corpo e a gente falava um pouco dos fluxos desse corpo. E acho que foram quatro dias de apresentação e foi bacana porque várias instituições chamaram o Corpo de Bairro para se apresentar. não dava para sair de São Paulo, porque, enfim, 15 pessoas, era uma estrutura um pouco grande. Paralelo a isso, a cada três exposições que tem na vermelho, tinha algum artista que apresentava performance. Então, acho que a performance entra forte na galeria por uma questão de edição, né? Os artistas com os quais nós trabalhamos trabalham performance. Ele mexe, está no corpo do trabalho deles. E a gente acabou pegando um pouco da tecnologia de como mostrar a performance, de como atuar. E eu acho que a Bairro é o fruto de tudo isso. Bom, agora vamos passar a palavra para o Marcos, que ele vai falar um pouco mais da experiência da Bairro. Obrigada. Boa tarde. Quero agradecer ao Centro Cultural e pelo projeto incrível que a gente fez juntos. foi um... tem um monte de gente aqui, a Fernanda. Foi muito legal trabalhar com eles esse ano e no ano passado também. E queria agradecer também alguns dos artistas que participam da Verbo desse ano e que estão aqui sentados. Bom, eu não vou falar sobre a história da Verbo não, porque eu acho que isso não precisa, né? Eu acho que é um debate sobre a inserção da performance. E então eu vou falar... a gente veio aqui e substituiu o Edu e a gente meio que no carro pensou em como a gente... o que a gente falaria. Então eu pedi, assim, a Eliana pensou em falar um pouco sobre essa questão da performance dentro da galeria, que para nós é um... não é um... não foi um... um elemento que foi trazido, que como a Lara se referiu na fala dela, não foi uma coisa que foi importada para dentro da galeria sem que houvesse a própria experiência e a própria necessidade dos artistas que estavam lá dentro. São artistas... são quase 40 artistas, a maior parte deles estão abaixo de 35 anos. Então a performance é um dos instrumentos deles, enfim... É claro que também muitos... a performance não é o único. Eles se apropriam dessa... enfim... dessa... mídia, vamos dizer... Bom, enfim... eu vou falar um pouco sobre a questão da... então da... vou ser rápido, eu acho que... da performance lá dentro. Nós... nós... como a Eliana falou, a Verbo foi... a Verbo surgiu de alguns eventos que já haviam ocorrido dentro da galeria e ela surgiu em 2005 e desde lá a mostra ocorre todos os anos no mês de julho. ela incorpora ações não só feitas ao vivo, mas ela também incorpora, enfim... performances que eu chamo de criadas para uma câmera de vídeo ou criadas para uma câmera de foto. é... bom... enfim... para nós que somos uma instituição... que somos uma galeria de arte comercial... é... 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 é uma questão... é... é... importante termos um evento como esse... é... 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 primeiro... quer dizer... na... 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 na construção do evento... a gente passou por vários pensamentos e procedimentos. Como a Eliana disse, a performance sempre esteve em várias das exposições, tá? E também me refiro... eu acho que o que a Eliana falou... a... a... é... é... a gente sempre foge, tenta fugir do formato da performance como animação de festa. sabe? Porque... é assim... e... depois que nós começamos com a Verbo, isso já... vários... várias pessoas ligam para a gente e falam assim... ah... faz uma performance na abertura da exposição... tem alguma... a performance ainda... eu acho que isso já está se transformando... mas a performance ainda é um tanto entendida como... uma coisa para animar a abertura da exposição, entendeu? Então a gente tenta fugir desse formato dentro da Vermelho... embora eu acho que seja super importante que a performance não esteja localizada... em um evento específico como é a Verbo. Ela tem que estar realmente expandida e inserida dentro da programação da galeria. Esse é o nosso objetivo lá na Vermelho. Eu acho também que por conta... agora há, claro, uma série de empecilhos... é... que é... tem a ver com... por exemplo, a Lara, né? que atualmente faz parte de uma entidade... de uma instituição municipal... é... tem uma série de questões que estão relacionadas com a grana... como produzir essas ações. Então, para a gente... é importante, sim, ter um evento localizado... é... porque, é claro, a gente não tem um... renda de... a gente não recebe dinheiro de lei de incentivo. Então, todo... todo evento... é... é claro que nós contamos com a colaboração de um monte de colaboradores. quer dizer, o Centro Cultural é um deles... é... enfim... o Afunarte é um outro grande parceiro... é claro que para trazer, por exemplo, a Liviana... nós não temos como... não teríamos como trazê-la... se não fosse o apoio de instituições estrangeiras... os Los Sorresos, através do Centro Cultural de Espanha em São Paulo... é... os franceses... cuja... a produtora está aqui... que é a Marie Christine... que vieram com o apoio do... 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 do Consulado da França... e através do Ano Nacional do Brasil... é claro... para... termos essas pessoas dentro do evento... só... é... isso só é possível através dessas colaborações... a Verbo realmente é totalmente... quer dizer, o evento lá na Vermelho... é... 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 financiado pela Vermelho... e... muito mais importante do que isso... pela grande disponibilidade dos artistas... que... 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 assim... é... no final das contas... a Verbo é um grande processo de negociação... porque... enfim... por volta de dezembro... nós abrimos os... a gente... nós abrimos para receber... projetos... e a gente fica normalmente 3 meses... esse ano nós recebemos 320 projetos... é... e... foi... absurdo... foi... absurdo o retorno disso... é... é claro que... o... deve ser uma coisa... é... pois é... nós recebemos projetos da Nigéria... sabe... é um... é um... é uma... uma coisa que... assim, completamente inesperado... é... e é claro que há... é... 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 é essas... há... há uma... há um... há uma questão... é assim... é... existem ações... que num... que ainda não foram nominadas... é... ou que não tem... não podem se enquadrar dentro das artes visuais... ou não se enquadram dentro da dança... então todo mundo coloca na... manda para a performance... que é o que abarca tudo. Eu acho que não é assim... é... Mas, embora eu também acredite que a performance esteja se alargando, eu acho que é uma consideração que a gente tem que... A Liliana também mencionou isso. A performance já não é mais aquilo que a gente aprendeu nos anos 60 e 70. E é essa a nossa intenção com a Verbo também, criar essas aproximações. Criar aproximações entre dança, Lejandro Terpán, exemplo, esse ano, Lejandro Terpán, criar aproximações com o teatro, Los Torresos. Nós temos esse papel. E é claro que eu acho que é muito importante a colaboração dos artistas que estão aqui no Brasil, que se disponibilizam a Ana Montenegro, Edgar, que se disponibilizam a trabalhar junto conosco, negociando. A Laura, que está aqui também, sem... Porque nós não temos como pagar um cachê para os artistas. A gente não tem como financiar isso. Então, na realidade, é uma troca. Os artistas disponibilizam tanto, a gente disponibiliza um outro tanto e, com isso, a gente faz um evento que, agora, depois de cinco anos, a gente percebe que já tem uma certa inserção dentro do calendário da cidade. É... Enfim, é meio isso. Assim, a performance é uma questão... A galeria é um lugar comercial e eu acho que, quando a Laura fala de assistencialismo dos órgãos, enfim, da prefeitura, por exemplo, eu acho que, sim, a performance tem um caráter político que é difícil de ser acomodado dentro das galerias comerciais. Eu acho que essa é a grande... Esse foi o grande investimento da Eli, do Edu, sabe? Assim, de trazer um evento que não tem... É... Um... Um... A gente não... Assim, a gente não vende performance. A gente não... A gente não comercializa. A gente, até agora, não conseguiu comercializar performance. Embora a ideia inicial da Verbo tenha sido de se transformar em uma agência, como o Live Art, até agora a gente ainda não conseguiu viabilizar isso. A galeria não tem uma resposta financeira. A gente não vende performance, entendeu? Então, eu acho que, assim, e pra que aquilo que a Liliana falou, ou seja, pra que a performance não se acomode dentro da instituição, aos moldes da instituição, ou seja, que ela se mantenha política, é importante, sim, que as instituições acomodem esse tipo de ação. É importante, até porque, assim, é... Pra manter o conteúdo político, experimental, desse tipo de trabalho. Então, é... O Itaú Cultural tem um papel importantíssimo nisso. Não só no sentido de apoio, na visibilidade, de tornar possível isso, mas também em tudo que vem, que você não falou, que eu acho incrível o trabalho do Rums, que é a documentação que eles criam sobre isso e que está disponível na Biblioteca do Itaú Cultural. Quer dizer, é... Isso tudo, enfim, no site, nos livros, nos DVDs que eles criam, é material indispensável para um grande número de artistas que começam a trabalhar nessa área. A Marte, por exemplo, nós pensamos em trazer esse ano, o Planeta Verbo, porque eu sei da ausência e da carência que nós temos aqui no Brasil de material, de pensamento, enfim, de artigos, de textos que se refiram às questões atuais da performance e não história, entendeu? Eu acho que é importante pra gente... Todo mundo aqui já estudou história da arte, todo mundo já sabe quem foi, entendeu? Eu acho que a gente precisa agora rever questões... Rever a performance dentro do contexto em que a gente está. Eu posso estar um pouco esquizofrênico, é que eu não vim com o roteiro, tá, gente? Estou falando todas as coisas que eu pensei em falar. Eu acho que eu entendo... Eu concordo com a Sônia, que é a questão de trabalhar com o material que a gente recebe. É exatamente isso que acontece na Verbo. Nós não determinamos... Assim, como a gente não financia, a gente não tem como propor um tema. É óbvio, isso me pareceria totalmente injusto pedir pra Ana Montenegro criar um trabalho sobre, sei lá... Enfim... Então, o que nós fazemos? A partir dos projetos que nós recebemos, ou seja, como você falou, a partir do material que você tem, talvez... Claro que eu não estou colocando junto, mas eu estou só pegando o teu... Mas a partir desse material, nós organizamos as mostras e os conteúdos, o conteúdo de cada uma das edições. Me perguntaram, há um tempo atrás, há um tempo atrás, não, na segunda-feira, um jornalista, se há um tema curatorial. Não tem como fazer. Mas é claro que há elementos de ligação entre os trabalhos, porque esses elementos são visualizados a partir do material que a gente recebe e a gente constrói essa articulação entre os trabalhos. Por isso, até que muito fica fora, entendeu? E não é uma questão de julgamento do conteúdo, mas é uma questão de articulação entre aquilo que a gente recebe. Uma outra coisa que é importante que eu gostaria de falar sobre o procedimento de seleção dos trabalhos a verbo, e que eu repensei isso há dois dias atrás, foi a questão de panorama. Eu sempre gostei de usar esse termo, mas a partir de dois dias eu acho que eu tenho que rever isso, porque eu não acho que seja panorama, eu acho que a verbo não é um panorama. Talvez você usar a palavra panorama seja um pouco audacioso e um pouco arrogante demais. Não é panorama. Eu acho que a partir, a gente recebe esses projetos, cria essas articulações e, é claro, fazemos escolhas que estão a ver, claro, com as nossas... o que a gente conhece, o que a gente gosta, e é claro que... Mas a nossa intenção é criar um... apresentar um apanhado de trabalhos que, de alguma forma, representem questões que estão permeando, que permeiam o trabalho desse conjunto de artistas. Então, eu não quero também dizer que é um panorama, porque não é, entendeu? É um recorte, é um recortezinho a partir de uma realidade, da nossa realidade aqui no Brasil, que é pequena, que é restrita, e que conta com a parceria dos artistas que se dispõem a fazer essa troca. E, assim, esse ano foi... houveram vários projetos. A verbo sempre foi... depois de selecionados os projetos, a verbo sempre é permeada por um processo de negociação absurdo, isso passa por todo mundo, porque, assim, a gente tem que adequar as nossas possibilidades com os desejos dos artistas, enfim. Um dos projetos foi do Gabriel, que está aqui, que a gente falou bastante, quando ele estava montando. Um outro projeto, que ela não está aqui, mas é da Carolina e do Bruno, que foi a construção do muro no pátio da galeria. Aquilo ali foi um processo de negociação absurdo, até a gente chegar a uma forma de construir um muro sem argar massa que não fosse cair em cima das pessoas e que pudesse acontecer, ou seja, ser construído e desaparecer. Ou seja, a ideia deles, é claro, remetir à ideia da performance, de uma ação que acontece pontual e desaparece. Então, para nós, da Vermelho, é muito legal esse processo de pré-produção até o evento acontecer, porque a gente aprende para caramba, é uma negociação muito bacana. Enfim, gente, é mais ou menos isso. Eu queria dizer que é muito legal estar aqui, é muito legal ter sempre o cultural como parceiro, e espero que a gente continue fazendo. Obrigado, Marcos e Miana. Agora eu queria abrir para o debate perguntas. Marcos, para ti uma pergunta. Eu achei que tu fosse comentar um pouco isso. Eu acho que seria legal tu falar um pouco da... A gente chegou a discutir isso quando a gente estava pensando a constituição do seminário, do verbo conjugado, de uma certa tipologia, enfim, dos tipos de performance que aparecem, que apareceram bastante nessa edição. Acho que seria interessante tu comentar um pouco. a Sônia comentou dessa relação do corpo com a cidade, de uma incidência forte desse tipo de projeto. Acho que poderia ser interessante falar um pouco, sem o compromisso de estabelecer uma tipologia lógica, mas um pouco de que cena é essa que vocês encontram a partir do que aparece para a verbo. Eu acho que há, sim. Eu acho que depois de cinco anos a gente começa... A gente começou a perceber que há... Tem que desse... Voltando sempre, né? Situando sempre dentro desse nosso pequeno mundinho, há sim alguns... Alguns caminhos que não são só aqueles que aparecem no livro da... Enfim, nas catalogações sobre performance. Eu acho que... Há, sem dúvida, os artistas que estão mais ligados à ideia da performance das artes visuais, ou seja, que se apropriam da ideia dos elementos da performance dos anos 60 e 70, ou seja, do corpo, ideias mitológicas e que transformam isso. Há os artistas que... Isso é muito... É muito frágil falar e fazer esse comentário, mas, enfim, há os artistas que se apropriam de elementos do cotidiano e que fazem deles instrumentos na ação. Há aqueles, é claro, que se apropriam também da história da arte e criam aproximações com dinâmicas como a própria dinâmica do muro. Para mim, aquilo é um... Tem a ver com um processo de... de colaborativo, de uma ação de construção e... Há também projetos que a gente recebe e tem recebido muito, que daí eu já encaro com uma certa tendência, sem dizer se isso é bom ou não, mas, de se apropriar de elementos da mídia, de vídeo, da edição, live, e de retransmissão ao vivo de um lugar para outro. Isso, esse tipo de projeto é, assim, o que a gente recebeu. Eu não sei se era isso, enfim, há, claro, estou esquecendo de muita coisa, mas eu acho que há, sim, certas vertentes e depois de cinco anos a gente consegue perceber que artistas que retornam como convidados na Verbo todos os anos, por exemplo, o Maurício Aneis que já participou de todas as edições, há, sim, influência desses artistas já no trabalho de alguns jovens que a gente recebe, o que, para nós, é só motivo de, enfim, satisfação. Olá, boa tarde, meu nome é Rafael e eu queria fazer uma pergunta, a gente está falando da performance da institucionalização da mesma, eu queria trazer um pouco essa discussão da performance do mercado. Tenho percebido, nessa última arte básica, a gente teve a performance bem forte, eu tive uma palestra com a Roseli Gondenberg, alguns artistas sobre performance falando, do colecionar performance, eu estive presente na última arte bairro de Buenos Aires, também vi muita performance acontecendo durante a feira, nessa edição, dois prêmios da Petrobras, oferece nove prêmios para os Jogos Artistas dentro da feira e dois prêmios foram destinados a projetos de performance. E também, no começo do ano, um colega meu foi participar do Salão do Pará e acabou recebendo um prêmio de aquisição por uma performance. Então, eu queria que vocês, com a experiência de vocês, falassem um pouco dessa relação da performance dentro do museu, museu, com a política de aquisição, adquirindo os trabalhos de performance e também com o colecionismo particular. Eu não sei se existem colecionadores privados que acabam adquirindo certas performances, mas eu lembro que há dois anos atrás na ESP Arte o Assis Chateaubriand acabou comprando uma performance de um jovem artista do Rio e o artista propôs um contrato que o Assis tem direito a toda vez que ele pede para o artista fazer a performance ele vai lá e faz. Então, eu queria que vocês contribuíssem um pouco. Não tenho muito conhecimento do colecionismo privado e a performance. em feira de arte nós começamos a ir há uns sete anos atrás sempre teve inserção de performance nas feiras. De Miami Basel essa feira que acontece em Miami que se chama-se Miami Basel o Ian Hoffman faz uma cradolita em um lugar especial para a performance. A Laura Lima já fez quatro vezes a performance lá. enfim, ela sempre teve dentro desses últimos sete anos a Arco há três anos começou a colocar performance todas acho que tem pelo menos todas que eu conheço e essas feiras elas costumam mudar o ponto. Elas mudam de programa de cadeirias mas elas têm inserções de mídias parecidas. agora de colecionismo de performance eu acho que ela é bem restrita a museu a museu e instituições então por exemplo o Gilberto compra eu acho que ele só comprou um assim que eu saiba é uma coisa que ele que são várias mas é porque ele tem lá o acervo dele ligado ao Mano acho que não foi performance o Mano de São Paulo também tem aquela performance do palhaço da Laura Lima faz parte do acervo do Mano não é a única o Mano de São Paulo tem outras fora do Brasil os museus costumam ter um cardápio bom de performance mas eu acredito que isso seja recente se você entrar no site por exemplo no mapa tem lá acervo ali conta o que eles têm tanto de performance eles também compraram um acervo musical grande ali você consegue pesquisar um pouco a inserção da performance em algumas instituições mas também é recente recente acho que uma coisa de 10 a 15 anos em coleção particular aqui no Brasil já teve alguns alguns colecionadores que tentaram comprar performance um tentou comprar do Ianês do Maurício Ianês e foi uma delícia pensar como seria isso no fim acabou que não dava porque a performance que ele se interessou o Maurício achava que era uma tinha que ser interpretando fazendo ali a ação então não tinha como ser comercializado mas é um exercício que a gente faz como isso poderia acontecer mas de mercado privado eu acho que tanto fora do Brasil como dentro ainda é muito limitado muito pequeno eu acho que funciona mais como uma coisa de agência Nova York tem na Europa também tem é um outro não necessariamente a performance tem que entrar com muito a qualquer outra qualquer outro objeto de arte eu acho que ele pode encontrar outros caminhos para poder divulgar para poder trabalhar com a divulgação você quer falar? queria falar uma coisa que eu acho que eu acho eu comparto aliado eu acho que é muito tímida a inserção maior claro a aquisição é por parte de museus mas mesmo assim é muito tímida eu acho ainda mas eu acho também que é uma questão que depende um tanto dos artistas no sentido de como documentar essas performances como criar elementos para que a performance possa ser refeita daqui a 30 anos como esses documentos vão ser inseridos nos acervos e quais vão ser os critérios de reencenação e quais vão ser as características de eventual como outros elementos podem ser agregados a esses trabalhos eu estava tendo uma discussão com a Liliana uns dias atrás talvez quer dizer sobre na verdade eram peças de dança que foram reencenadas mas aí eu acho que assim é uma questão que também tem que começar a permear o pensamento do artista ou seja no caso do Maurício foi uma questão que a gente começou a pensar a partir da necessidade do curador do colecionador e o Maurício não vai reencenar ele não vai deixar que outras pessoas reencerem então morreu entendeu acabou com ele vai ser só documento então eu acho que realmente é uma questão que tem que ser incorporada ou seja pensar a documentação a inserção é também pensar na forma como o artista registra isso documenta esse trabalho escreve essa ação descreve isso sabe para que ela seja reinterpretada ou refeita o que é mais interessante sobre isso é as formas criativas que tem que rolar porque se a gente pensar em qualquer arte cuja mídia é o corpo já temos que pensar muito mais como é que coleciona agora eu não sou especialista em performance minha área é mais dança mas a maioria dos artistas da performance não está em jogo para eles a sua memória a memória daquele trabalho o registro daquele trabalho alguns artistas trata-se justamente de ter uma passagem no tempo e dela só ter existência enquanto é performada então para muitos artistas isso não é uma questão para artistas que é uma questão que ele quer que daqui a 30 anos como digo Marcos isso seja compreendido é quase que um projeto particular para cada caso eu conheço um projeto periferique espanhol na verdade a pessoa uma gestora mais como eu que agora eu fico pensando esse programa rumos últimos a gente vai verticalizando a questão da pesquisa justamente com o receio de institucionalizar como a Liliana estava falando o artista não vai ser nem mais obrigado a mostrar o trabalho pronto agora eu sou obrigada a pensar num registro na documentação de um programa nacional até porque ele não pode ficar restrito a São Paulo então como é que eu faço para documentar o processo já que eu resolvi radicalizar e o que importa no próximo rumos é o processo então já não vou fazer o cartografia uma coleção como aconteceu então o que eu pensei foi cada artista ter um blog cada blog ser um diário de pesquisa você faz isso em conjunto com o artista sim agora os artistas que foram selecionados eles vão receber um workshop que eles precisam são obrigados e saber manter um blog e pensar como se documenta o processo então eu acho que assim não é bolinho mas por exemplo além de pensar como as galerias dão conta como os museus dão conta eu do meu lado gosto de ver como os artistas dão conta então por exemplo a Cláudia Miller que é uma artista carioca é sensacional porque ela vende a performance a domicílio então você conhece o projeto? então tá então ela entrega na casa das pessoas isso é uma solução Cláudia Miller a La Ribot me recordo do projeto da La Ribot mas era que cada cada peça distinguida tinha um mecenas um patrocinador então você era dono de uma peça da La Ribot uma peça distinguida pra ela dançar ela te pedia e sempre tinha uma cadeira reservada pra o dono daquela peça que é claro não caia que ela rodava o mundo inteiro mas ela pedia pra você olha a peça é tua posso dançar no Brasil? posso apresentar no Brasil? isso foi um jeito na La Ribot de dar conta de vender e aí tem a ver com a autonomia que a gente estava falando porque é disso que se trata é a particularidade da performance de não se encaixar muito bem que faz com que fique difícil falar de mercado fique difícil falar de documentação porque na hora que for fácil falar de polícia provavelmente ela não será mais performance na hora que tiver tudo muito combinado ela provavelmente não será mais performance não necessariamente e não por isso ela vai deixar de ser interessante ela pode ser rica do ponto de vista estético mas performance ela não será mais provavelmente eu na realidade também gostava tenho a mesma curiosidade que tu como é que funciona mas tua pergunta fez-me pensar no projeto Há alguns artistas e pensar por exemplo também em relação à documentação e pensar como é que houve alguns artistas que lidaram de forma criativa com essa situação não propriamente para responder a uma necessidade de mercado apesar de existe também porque o mercado faz parte do contexto da vida artística mas para perceber como é que uma ação efêmera pode transitar para outros meios eu penso por exemplo se calhar vou fazer algumas referências históricas penso por exemplo na obra de uma artista francesa a Gina Paine o que é que ela fez ela tinha as suas performances fazia as suas ações que eram fotografadas e as fotografias depois entram no mercado de arte mas as fotografias são pensadas não enquanto uma espécie de documentação neutra mas como performances fotográficas quase portanto ela trabalhava as fotografias eram extremamente pensadas para serem trabalhadas para serem objetos que iriam despultar naquilo que está a ver algo que tinha a ver com a ação que tinha ocorrido portanto ter lidado de uma forma criativa com essas dificuldades ou com essas especificidades da performance é curioso porque isto lembrem-me também de uma artista da vossa galegaria da Cláudia Lujar que faz uma série de performances não faz uma série de fotografias que estão expostas neste momento onde ela trabalha sobre os rituais índios e é interessante porque também como é que através da fotografia de uma montagem que ela faz uma associação de imagens se vai despultar algo que se passa no ritual e isso para mim penso que é interessante também nos permite pensar como é que o objeto pode participar desse fluxo que nos leva inclusive para fora da arte que nos leva para outras questões discussão cultural e tudo na relação àquela discussão que tínhamos dito nós tínhamos falado de uma de uma de uma coreógrafa que trabalhou na década de 50 que também esteve na gênese de uma enfim de toda a prática performativa posterior porque houve pessoas que trabalharam com ela que depois enfim foi assim uma espécie de ela chama-se Ana Albrecht e não sei se vocês conhecem porque ela é sempre totalmente conhecida e ela começou a trabalhar no campo da dança começou a trabalhar foi das primeiras pessoas a sair fora do palco a ir para a rua a trabalhar a interessar-se pela prática do ritual a introduzir movimentos do cotidiano no palco e enfim ela levou isso a um extremo que fez abandonar a arte em direção a práticas do ritual e em práticas terapêuticas portanto mas portanto uma peça dela há um ano e tal dois anos foi reposta uma peça que ela fez no final da década de 50 e a questão é bom vamos repetir vamos repetir uma performance que foi feita há umas décadas atrás que foi importante na história mas porque é que vamos repetir é interessante porque tive a oportunidade de falar com alguns artistas que participaram nessa reconstrução da peça e a peça não é ela foi refeita mas não exatamente da mesma forma como ela tinha sido feita e isso eu acho que é importante salientar esta questão de uma compra que pode ser feita para depois ser repetido mas é ali foi muito importante pensar de que modo é que as questões e aquilo que acontecia há 50 anos atrás está ainda vivo levanta ainda problemas e se calhar temos de mudar um pouco as formas porque eles mudaram os artistas que trabalharam nesta peça agora mudaram algumas formas não fizeram exatamente a mesma coisa mas mudaram para quê? para entrar em diálogo com o contexto atual portanto vocês salvem na próxima história só para um pouquinho só para arrematar porque eu fiquei pensando quando a Eliana estava falando da coisa do Parangolé na fala dela e aí a gente até eu pensei uma coisa nossa é verdade imagina o Elio de Sica entrando no edital para mostrar os Parangolé é um pouco estranho de alguma forma então e agora eu fiquei pensando acho que o tamanho que a gente vem sentindo que tem essa difusão maior da performance dessa linguagem dessa arte desse modo de fazer arte acho que é um pouco sedutora a gente começar a pensar na coisa do mercado para isso por outro lado eu também acho inclusive dentro da instituição é também interessante não pensar nisso no sentido de que pela especificidade dos trabalhos eu acho que o caminho mais salutar mesmo é que a coisa eleveja a necessidade eleveja do fazer artístico não da via de outra mão porque senão acaba acontecendo aqui capaz da gente formatar algo simplesmente para se apropriar daquilo e aí começa a ficar uma outra coisa e aí sei lá não sei não sei se eu não sei se eu a minha posição é de discordar disso mas eu não acho que seja possível criar atualmente eu não conheço enfim eu não vejo artista que não que possa se isentar do pensamento do mercado eu acho que todo artista pensa isso porque não dá para pensar arte sem mercado atualmente pode ser uma posição tanto quanto foi uma instituição pois é mas eu estou falando mas que inveja do artista essa necessidade pois é eu acho que assim o artista que não pensa em mercado atualmente ele vai ter que arranjar outro emprego ou ele vai morrer de fome entendeu eu acho que é uma questão que tem que pensar e aí o papel do sei lá das estuderias das instituições é super importante não eu concordo também não eu concordo também não mas acho que o que eu estou querendo dizer não eu acho também eu acho também eu concordo completamente com isso tem que pensar isso mas eu não acho por exemplo que então a instituição vai então fazer formatar um modo arrumar para criar um mercado para isso entendeu então vamos fazer um edital de performance eu falo eu falo que a instituição tem o papel de acho que a instituição é um dos lugares de materialização ou seja de visibilidade para a performance e de visibilidade sem dúvida acho que sim acho que sim e de fomentador até acho que a gente pode e também a instituição por exemplo a instituição pública eu vejo como também fomentando esse fazer artístico como é o caso do Rumos por exemplo está fomentando essa discussão esse fazer artístico e tal mas eu não sei se é como se assim então performa como se tanto a Berndo quanto o Rumos fizesse um recorte muito específico obras que sejam passíveis de reprodução para serem vendidas entendeu como se a gente fizesse um recorte mas é uma questão do artista né pois é a estratégia do artista o que ele vai colocar então então acho que isso que é interessante quer dizer que seja do artista essa que venha do artista essa solicitação do mercado e não que se mas eu acho que sempre vem do artista não né da criação dele né como ele não espero que sim eu espero que sim agora a gente porque eu estava pensando né de performance a gente nunca comercializou mas a gente comercializa muito projeto que a gente vive essa época de onde tudo a gente já tem uma tecnologia de catalogação né a coisa do computador mesmo hoje nós somos hábitos a fazer um projeto super detalhado em que o MAM de São Paulo comprou uma fonte de cachaça em Túlio de uma salucidade foi feito um projeto né um calhamaço de como pode-se fazer esse projeto independente do artista tal ou não isso é recorrente na galeria né que é a apoiatização da arte né de você ter um projeto e eu acho que isso se aproxima um tanto ou pelo menos é uma ponte para se pensar como um dia pode-se um colecionador privado pode-se interessar por performance né mas eu sempre acho que isso daí é uma partida muito mais do artista assim de como consegue-se fazer isso né quanto vai interessar o artista não ter uma obra de parede ou um vídeo sem uma performance numa coleção um conjunto de fatores mas acho que depende muito mais do artista você queria completar dentro do que o Marco falou do Marco perdão que o artista pensa o mercado eu também concordo muito com ele eu tenho percebido claro uma escala muito pequena artistas de performance e que pensando nessa inserção dentro do mercado tem abandonado um pouco o registro que muitos artistas acabam comercializando registros se você vai na galeria da Luciana você tem fotos das performances da Marina Bromovic fotos de estilo dos vídeos da Marina Bromovic eu tenho percebido alguns artistas que acham isso um pensamento um pouco fraco e usam a palavra mesquinha eu não acho que a Marina Bromovic seja mesquinha a fazer isso então eu tenho visto que esses artistas acabam usando a performance como disparador de outros objetos que vão para a galeria a performance acaba sendo um processo tive a experiência com um grupo da Áustria eles estiveram em Buenos Aires ficaram um tempo realizando várias ações várias performances que esse é o trabalho deles e dessas ações dessas experiências performáticas surgiram objetos desde pintura até instalações e como esses objetos essas pinturas essas fotografias que foram para a galeria estiveram na list em Basel existiram somente a partir da performance realizada então expande um pouco esse contexto do registro já não é mais o registro da ação em si é um registro da experiência trabalhada no objeto dentro do contexto da performance dentro das artes visuais como cabe mesmo a artista como articular isso dentro desse sistema que já está estabelecido Fabiola tem uma questão eu só queria fazer um pequeno comentário eu acho que tem artista assim que pensa a sua produção desvinculada de um pensamento de mercado acho que talvez essa não seja uma realidade tão forte que uma cidade aqui em São Paulo que o mercado de arte por mais que não seja extremamente estabelecido é sim estabelecido existe o mercado de arte mas eu acho que existe sim muitos artistas que pensam a sua produção desvinculada a sua pesquisa a sua investigação artística desvinculada de uma possibilidade de circulação mercadológica mercantil comercial da sua produção e aí enfim tem o seu sustento dando aulas tendo projetos financiados por enfim equipamentos públicos agora de qualquer maneira eu acho que o pensamento de como algo pode ser vendido e comercializado pra mim faz sentido que ele seja sempre um pensamento a posterior e que ele não paute a não ser que seja parte da investigação artística esse desafio que acho que isso também até pode acontecer mas desculpa não foi isso como você disse eu dizer que assim a questão da documentação da performance atualmente tem que ser uma questão que faça parte do processo não como o objetivo de comercializar não mesmo mas sim é uma questão como você documenta isso como você guarda a minha intenção não pode ser que isso tem que ser um objetivo seja a ver não, não eu entendi eu entendi bom e eu vou passar a palavra pra Fabiola fazer uma pergunta eu gostaria de saber como é que são estabelecidas as parcerias ou então como é que chegam os projetos de outros países se eles chegam ou se existem também buscas por certos tipos de trabalho não sei como é que você acabou de ir aqui com outros artistas e gostaria de saber se essas relações são pontuais em cada em outros países ou se existe uma rede internacional identificável de circulação não circulação mesmo como a gente pode fazer esse fluxo eu quero entender esse fluxo internacional tudo é muito novo pra gente a gente vai fazendo conforme as situações vão aparecendo essas aproximações por exemplo a gente tem a Rosiá Acras é uma parceira que está com a gente desde 2005 ela faz um tanto da colheadoria e ela cria essas aproximações enfim nós tínhamos a gente já trabalhou com pessoas da Alemanha a gente já trabalhou com mas são questões pontuais e a gente vai vai pensando os casos conforme eles vão aparecendo enfim de qualquer forma eu acho que há uma distinção por exemplo do Centro Cultural esse seminário já passa é uma questão que a gente não vai mais viver sem a gente não consegue não consegue mais viver sem são questões são questões os projetos eles 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 chegam tanto via pesquisa no Google até as pessoas os loçorresnos por exemplo acho que é importante até que as pessoas saibam os loçorresnos eles mandaram o projeto para a VEB 2008 não é que o Centro Cultural de Espanha convidou eles mandaram o projeto a gente a gente não teve grana para trazê-los em 2008 e e aí a gente acertou com o Centro Cultural de Espanha para pensar uma possibilidade para 2009 que rolou não foi um sabe não é não foi uma indicação não foi um amigo é cada caso é um caso entendeu e assim para nós também já que estamos falando da questão institucional para vermelho que é um aparelho privado a gente tem uma liberdade muito grande de ação a gente pode improvisar com as coisas sabe e a gente pode criar alternativas e soluções para os casos que a gente encontra ali e assim a nossa colaboração com o Centro Cultural com a FUNAR tem feito com que a gente aprendesse também uma outra forma em que os tempos são outros em que as dinâmicas são outras enfim a gente está sendo educado também por isso agora assim no dia a dia cada caso é um caso a gente a gente tenta manter esse essa vitalidade de encarar cada caso como um caso novo e tentar encontrar soluções para eles enfim então não tem muito formato fechado sabe é falando um pouquinho né do Centro Cultural e enfim das secretarias tem vários vários contatos né do Centro Cultural de Espanha recentemente semana passada por exemplo teve a gente teria uma visita de um secretário de cultura de Buenos Aires acho que as instituições tem assim uma abertura muito grande elas se se comunicam de alguma forma e aí parcerias vão acontecendo tem recentemente vieram os holandeses né teve uma função de holandeses de instituições holandeses que vieram pra cá acho que justamente pra até abrir mesmo essas estreitar parcerias mas o que eu acho interessante é que eu acho que esse é o modo de se trabalhar em uma instituição de cooperação quando você pergunta isso acho que na verdade o assunto é esse atualmente só é possível um trabalho que alcance inclusive as especificidades da arte contemporânea com cooperação dentro de uma instituição pública por exemplo que tem aí traves burocráticos gigantes né cargos departamentos papéis etc as parcerias sejam elas estrangeiras ou qualquer outro tipo de parceria é o que faz com que a própria instituição se modifique você vai começando você começa a achar instrumentos por exemplo no caso da coisa da revista por exemplo pensar esse tipo de parceria que inclusive envolveu trazer os franceses dentro do Lejão do Campan que também vieram pra cá quer dizer você começa a triangular um tipo de coisa que a própria instituição começa a ter que se mexer dizendo isso no caso da instituição pública bem claro e eu vejo aqui por exemplo aqui no centro cultural por exemplo do ano passado inteiro que eu fiquei aqui muito tem-se que educar porque eu acho que eu não queria falar desse jeito mas que aproximar mesmo então desde uma coisa que era ter um artista nu então pra de todas as camadas até isso ser possível tem que tem que ter toda uma uma conversa se você tem que fazer uma parceria nesse sentido até ela conseguir se realizar você tem que fazer alguns percursos que são interessantes até às vezes o dia a dia pode ser um saco mas são interessantes na verdade porque você acaba repensando todo esse tipo de coisa e aí também você fala bom também só está acontecendo isso porque estamos aqui fazendo isso poderia não fazer poderia só ir lá contratar o cara pagar um cachê e pronto e o cara vai lá no teatro e ele apresenta a gente fica aqui está tudo certo não tem que fazer nada disso não tem que repensar parcerias então eu acho que na verdade isso que é interessante como as coisas quando o Marcos falou assim estamos aprendendo acho que estamos aprendendo a fazer todos os tipos de parcerias quando a gente pensa em performance e instituição todo tipo de instituição eu tenho uma pergunta como mediador é mais dirigida ao Marcos como organizador da mostra há muito tempo mas depois está aberto para a mesa falar também acho que o Marcos falou uma coisa interessante aqui no momento da fala dele que ele disse que os artistas se apropriam da performance como mídia eu reparei isso porque eu acho que no contexto brasileiro o circuito de arte brasileiro tem uma tendência muito grande a compartimentar e isolar as coisas muito rapidamente estratégias para não cair nessa armadilha por exemplo o que aconteceu no mundo isso não só no Brasil mas no mundo criar um gênio para arte e tecnologia e agora a coisa foi se fechando de um modo que agora no mundo inteiro o grande desafio é como sair desse muro que se criou em volta dos próprios artistas então agora está tendo um movimento contrário de tentar criar aberturas nesse lugar então eu não sei se o Marcos vê isso também como um perigo uma armadilha o que eu achei interessante ele falar da performance como mídia que para mim me lembra de você tratar essa ideia esse lugar como um mecanismo uma ferramenta algo que te permite enunciar mais do que como criar um objeto específico então entre as performances que aconteceram que estão acontecendo lá nesse sentido uma das que mais me chamou a atenção foi a performance da Laura Andreato que é uma artista que eu que eu nunca tinha para mim nunca tinha me ocorrido como uma artista de performance apesar de ter tido ações performáticas eu conhecia mais uma produção dela que era objetual nesse sentido então quando eu vi aquela performance que aconteceu na segunda-feira me esclareceu me iluminou assim todo um lado de como um artista pode enunciar de modos diferentes ele pode enunciar com uma pintura com uma escultura pode enunciar com uma performance algo que já tem a ver com mais com uma pesquisa dele do que como um formato e um produto só para concluir o Boris Groist tem um texto muito interessante em que ele fala de performance imagem digital e ele vê a imagem digital tanto na fotografia como no vídeo como algo performático no sentido de que se enuncia algo que está invisível a imagem hoje a imagem digital mesmo a imagem do texto do computador ela tem algo prévio aquilo que é um código binário então aquilo que a gente vê é nada mais do que a manifestação de algo que está invisível aí ele vai além ele vai para o campo do religioso ele compara de como um ícone bizantino não era um produto um objeto pintura mas era a manifestação do invisível do poder divino então a questão é essa de que maneira os artistas denunciam aí eu queria que o Marcos falasse ele falou que não queria falar da história da Verbo mas eu acho interessante já que tem essa oportunidade aqui que ele falasse de como isso foi mudando com o tempo para mim eu acho que a coisa foi se abrindo de um modo muito interessante e ela foi os artistas foram mostrando de como eles não queriam construir um gênero para a performance mas de que foi algo muito mais orgânico as pesquisas dos artistas foram de encontro a essa plataforma permeável que era a Verbo eu acho que essa ideia é anterior a Verbo eu acho que é a forma como a gente entende assim o que a Helena falou a necessidade da performance entra na a questão da performance entra na vermelho por conta de uma necessidade dos próprios artistas para nós a performance dentro enfim desses desses artistas ali que são representados pela vermelho é entendida e é assim que eu entendo no momento que a gente faz esse esse pequeno apanhado junta esses trabalhos que vão aparecer na Verbo é da performance como um instrumento realmente o que eu sinto enfim a vermelho sei lá 70% dos nossos artistas são são muito jovens a performance é um dos instrumentos como o vídeo é um dos instrumentos como a música é um dos instrumentos entendeu eu acho que é uma polifor sabe há um grande atualmente a gente a ideia não é criar fronteiras mas pelo contrário expandir essas fronteiras tentar enfim é claro que eu não vou ser não sou ingênuo para achar que não existem divisões e que tudo vai ser a mesma não é isso mas eu acho que a performance como ela surgiu lá dentro foi uma questão ela aparece no trabalho dos artistas como um instrumento realmente dentro de outros tantos o Marcelo Cidade por exemplo o Marcelo Cidade enfim ele faz cultura ele faz vídeo ele faz performance ele faz ali a chaia quer dizer são vários artistas que se apropriam da performance que utilizam a performance como instrumento entendeu e é assim que nós vemos e é assim que esse pensamento não norteia somente a questão lá dentro da vermelha mas também norteia quando a gente senta para selecionar os projetos da verba entendeu então é um certo enfim é um não acho que é isso é isso mesmo acho que é essa forma de entender a performance como um instrumento e uma ferramenta na mão do artista que tem algumas coisas para dizer e que provavelmente faz e que faz escolhas e que no caso a performance pode ser a melhor escolha de algum momento há performances do Marcelo Cidade por exemplo que se transformam em desenhos entendeu a primeira performance do Marcelo que ele fez na vermelha em 2005 virou um desenho entendeu é uma questão que permeia a cabeça do artista e ele está enfim experimentando e encontrando formas de materializar enfim então é esse o nosso papel também entendeu pode ser que a performance o desenho tem sido tem a mercado entendeu mas são instrumentos na mão do artista é assim que eu entendo alguma coisa? posso dizer qualquer coisa em relação a isso em relação ao modo como a performance foi entendida na Marte porque a Marte surgiu no contexto das artes plásticas foi um grupo de alunos que trabalha enfim estudantes a faculdade de belas artes ou se a pranja está aqui Renata Catamba se calhar está a ver através da internet não sei e foram duas pessoas que trabalharam na produção muito bem connosco e enfim como é que a performance foi entendida aqui a performance foi entendida não como um campo determinado mas como um anjo de discussão que atravessou que pode atravessar por exemplo objetos ligados com a escultura com a pintura com e neste caso nós temos por exemplo o trabalho o texto de uma de uma teórica portuguesa que é a Manuela de Versões que trabalhou a partir estou a ver se o há ou já se está a desmanchar trabalhou a partir de uma peça de umas imagens de um vídeo de Isaac Julian não disse a trabalhar em Inglaterra e portanto ela trabalhou sobre as questões da representação e da performance trabalhou a partir de um vídeo e a partir de uma fotografia e pensou como é que enfim a teoria da performance isso nos estudos culturais que é a sua área de trabalho nos estudos políticos pode ajudar a compreender a desconstrução de representações feitas por exemplo aqui através de meios como um vídeo ou como a ou como a fotografia e aqui depois temos outro trabalho da Leonora Tunos que estava aqui mas já me partiu que é uma escultora portuguesa e o que é que nós pedimos para fazer pedimos para entrar em diálogo com um artista belga que é o Francis Alis que trabalha com performance também ortógase que era no outro com este desenho do Francis Alis que o Francis Alis tem uma prática de performance ligada ao caminhar e este desenho que ele fez tem a ver com esse processo do caminhar porque é que nós numa administração sobre performance pedimos a uma escultora para intervir para escrever para escrever sobre o contato que ela teve com o trabalho do Francis Alis porque quisermos perceber um pouco porque o Francis Alis é um enfim é um artista importante para os trabalhos escultórios dela quisermos perceber qual é a ação qual é a performance que um objeto pode ter numa pessoa num artista neste caso e como é que o artista pode responder a essa ação através de uma outra obra neste caso escultórica portanto isto foi foi abordado desta forma como um eixo que pode atravessar vários vários meios que você comentou do meu trabalho assim falando sobre essa ideia de não ser um boa sua aula que fez o trabalho que o Fernando estava comentando mas um pouco essa ideia de que para mim também foi um pouco esquisito me dar conta de que eu faria uma performance porque a ideia é isso tanto não é um enfim isso veio como uma ideia de uma ação se desenvolvendo num tempo de um acontecimento que realmente tinha total relação com coisas que eu venho fazendo e quando eu me dei conta que isso teria que se chamar performance também foi um certo susto por conta de tudo que o gênero traz então é engraçado assim como para você pode ter sido estranho pensar que eu não sou uma pessoa que porque acho que a gente tende a pensar em artistas que fazem isso para mim também na mão contrária foi um susto chamar para mim na cabeça funciona muito mais como uma ação e para mim também não era eu acho que tem algo só tem uma coisa que a Laura falou tem algo de muito impressionante espantoso no processo da Verbo que é essa relação o tempo que você estabelece com o que você viu e o que você não viu e na verdade não é necessariamente não é um imperativo que você veja determinadas performances porque esse circuito que se criou se criou um campo e que o que se conta da performance o que se narra das performances também se constitui um discurso então tem performances do primeiro ano da Verbo que eu não lembro mais se eu vi ou não porque falaram tanto da performance do Marco Paulo Rola e aí você cria já uma imagem em torno daquilo o que eu acho super interessante porque o que também é um diferencial desse formato não dá pra fugir muito dessa coisa do formato existe um formato e acho que o diferencial é esse você às vezes te escapa o acontecimento e tem alguns artistas que trabalham essa é uma questão no Marco Paulo Rola dentro daquele fluxo que às vezes é longo tem um acontecimento muito breve que às vezes te escapa porque você não estava ali você estava distraído o Lerj Ramos tem uma performance com boxe que ele fez no Passo das Artes que era isso se criou uma tensão que durou uma hora e meia e o acontecimento o fato foi uma coisa de segundos nesse sentido eu queria também perguntar pro Marcos como que ele vê e também pra Sônia no caso como que ele vê a questão da memória dessas performances porque se ela acontece num contexto muito específico a maneira como você documenta ela vai ser determinante desse legado tanto que o trabalho da Marina Abramovic quando ela reencinou as performances dela passava um pouco por isso como é decepcionante em alguma medida você ver ela fazendo aquilo em comparação àquelas imagens super sedutoras preto e branco daqueles monitores de TV nos anos 60 que aquilo criou uma iconografia da performance então eu queria perguntar como que você vê a documentação e que cara vai ter essa documentação da verba né o senhor também é eu deixo o vídeo eu quero resolver com o artista eu coloco os dois em contato e assim o artista normalmente sabe das questões ontem por exemplo o Edgar e a Ana a ação deles é uma ação muito que tem assim é bem complicado de ser captada né eu acho que talvez vocês possam até falar então eles quer dizer eles conversaram com o cara e ele vai entender pra tentar fazer ele entender quais são as questões que tem que ficar talvez é complicado né documentação é complicada ela nunca vai chegar a gente nunca vai conseguir retornar ou remeter aqui a ideia ou enfim ele vai no máximo tentar se aproximar e aí assim eu acho que é importante que o artista seja em contato com quem vai fazer essa documentação pra que isso fique o mais próximo possível do da ideia original do artista entendeu porque senão vai ser outro trabalho daí vai ser sei lá uma edição é outra coisa é eu acho que nas edições de 2005 e 2006 a gente não fez a captação na íntegra mas a partir de 2007 nós começamos a captar todas as ações na íntegra então nós temos hoje um acervo de ações gigante entendeu e todas elas a edição é mínima a edição é bem pequena a edição na realidade o serviço de edição é só a inserção de legenda e ficha técnica o material é bruto é claro que as ações que são mais expandidas no tempo ou seja ações que duram toda uma noite quatro horas como a ação nessa edição como a ação do Lejan é complicado porque eu tenho outras ações ocorrentes simultaneamente então a gente tem que fazer escolhas mas normalmente a gente tenta ficar o mais próximo possível da ideia de um documento de um registro enfim sabendo que o vídeo nunca vai repetir a ação porque é isso na verdade a documentação eu acho que a gente acha uma coisa para a performance é outra coisa porque na performance o que interessa é a energia essa troca e aí vira uma coisa bastante diferente eu não sei se você claro você deve ter percebido que a gente procura sempre descrever a performance de uma forma muito denotativa a imagem é uma coisa assim como é que eu vou falar é muito diferente tanto é que agora a gente está pensando na documentação em não fazer um registro exatamente das performances mas uma coisa totalmente diferente isso é uma coisa que está nos preocupando bastante porque na verdade performance é energia performance é o contato é o encontro então é bastante diferente eu li um texto do Fábio Cipriano e ele fala de reensinação e também do Nicolás Borriot que ele comenta o tiravanjo ele fez isso na documentação dele ele colocou não o material dele porque era até impossível ele colocou um espaço totalmente vazio onde ele fazia uma narrativa do trabalho quer dizer é a mesma coisa sendo outra coisa bom, eu acho que é isso bom, para mim é uma das questões mais difíceis de resolver no meu trabalho porque assim tem uma uma coisa que é a documentação no sentido clássico de virar um documento então sempre vai depender da função da razão pelo qual você está afirmando se for para poder refazer aquilo você vai ter que fazer muitas edições do ponto de vista sei lá seja teatro seja dança seja performance vai ter que ter uma câmera que nos mostre quem entra do lado esquerdo depois uma outra que nos mostra quem entra do lado direito você vai perder a simultaneidade uma loucura mas existe a documentação é evidente que a gente nunca jamais em tempo algum vai ter a totalidade a completude isso a gente não entende porque a gente sabe que é impossível sem falar que é impossível a gente quase nunca tem as funções ideais então o que eu fiz no último rumo por exemplo eu discuti muito se eu faria com duas ou três câmeras porque se eu fizesse com três câmeras eu ia ter mais a respeito da obra mas eu ia ter mais edição eu ia ter mais corte quando eu tenho mais corte eu tenho mais arbitrariedade eu tenho mais escolha entende então o que eu pedi foi que o videomaker assistisse pra decidir com o artista onde posicionar só duas câmeras só que não pode ficar fixa já tá uma aqui uma ali depende do trabalho tem que tá ali lá mas então se for se a função é tentar por exemplo eu soube que na companhia da Marta Graham os bailarinos que entram eles pegam o repertório através de vídeo olha que loucura então quem filma já filma pensando que um bailarino vai ter que pegar o repertório é diferente de quando você quer mostrar pra um público vai ser outra filmagem eu acho que se a gente sabe de tudo isso não tem problema a minha minha grande dor de cabeça era quando eu tinha uma coleção de 25 obras que eu distribuía pra todas as faculdades de arte no Brasil aquilo chega numa pessoa que provavelmente não vai ler meu texto vai direto no DVD e que vai pegar a parte pelo todo é esse medo se ele pega aquilo assiste e sabe que não é o todo que não tá que tá no lugar que é alguma coisa etc, etc, etc não tem o menor problema então você escreve você diz isso de todas as formas você diz que é uma edição que é arbitrário que blá 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 e que tem mais por exemplo um registro no sentido da documentação ele é um registro da apresentação daquele dia X então vai ter a tosse da plateia vai ter a luz errada vai ter então se documentou a apresentação de um dado de se o artista quiser fazer da obra dele então ele vai ter que provavelmente fazer três dias de filmagem e aí a vitalidade tem que ser do criador aí tudo bem entende? o que eu tentei mas eu tinha artistas do Brasil e queira é que a edição fosse feita com o criador não consigo porque aí são relações ideais situações aliás ideais você não tem de fazer toda a edição com artista de dez diferentes estados do Brasil no fundo eu consegui que todos ficaram satisfeitos ninguém reclamou mas normalmente é natural eu vi que quem está registrando é uma pessoa da área de dança já da área do movimento já metade do caminho andaram para dar certo essa história porque é um cara que entende disso já é outra coisa ele poderia pegar um puta vídeo artista que não ia na conta que provavelmente ia criar em cima e aliás o Nelson nohata falava pelo amor de Deus me deixa fazer não sei o que eu digo você não pode criar então é um documentarista e nessa coleção rumos eu peguei dois fotógrafos um que criava em cima que é um cara acostumado a fotografar artes plásticas artes visuais que é o Paulo então ele fazia quadros e chamei o Gil Grossi que é um documentarista então por exemplo eu tinha páginas inteiras de frames porque o Gil gosta de documentar a dança o Paulo ele gosta de virar a história então eu também pus dois ensaios para mostrar para as pessoas que a foto nem sempre é do momento assim como o vídeo nem sempre é do momento e que não tem problema ser documento ou não ser documento a pessoa que vê que tem que entender o que se trata e nem sempre por mais que você diga você pode estar certo e estar seguro de que aquela pessoa que eu mandei para todas as faculdades de dança vai olhar aquilo como um momento em circunstâncias em circunstâncias x e não y e talvez não seja mesmo para ela proporcionalizar tudo isso o que você pode fazer eu já sofri muito com isso até que eu digo eu já falei de várias maneiras aí o que eu fiz cada vez eu invento uma coisa o artista como a Marta abre o vídeo explica eu já tentei de um tudo na vida entendeu eu digo assim não então o artista se apresenta porque eu tenho que lembrar que aquilo lá meu vai chegar em Manaus e vai sem mediação então decidi que o artista explicasse o que a pessoa ia ver e você vai tentando é como um performer que tem que dar conta e eu tenho que também ir evoluindo e ir melhorando agora estou nessa de que cada pesquisa vai ter um blog vai ter um diário sei lá daqui a um ano eu me arrependo profundamente eu digo não está mais próximo do que duas câmeras com não sei o que sempre depende do motivo pelo quanto está sendo registrado é no nosso caso na Verbo é totalmente documental a ideia é só criar esse registro e proporcionar isso para o artista esse nosso para o público e para o público aliás você tem no teu acerto opa não de vocês sim sim a ideia é documental é claro se o artista quiser a mini dever para partir desse registro criar um outro destobramento do trabalho a gente disponibiliza isso mas é outra coisa a nossa intenção e o nosso papel é criar um documento sobre aquela ação que ocorreu e é claro que é uma outra coisa e se um estudante ele for falar eu não quero que o documento também pode não tem um documento e quem falou isso também não ele não estava na Verbo e eu acho que é o Ramos né o Roberto Ramos não mas isso não é porque não mas aí não foi uma questão de conceito foi mais uma questão de direito autoral mais alguma pergunta bom queria agradecer a presença de vocês aqui hoje agradecer as pessoas da mesa Liliana Lara Sônia Marcos Liliana obrigado bom tarde só uma coisa rápida Marcos você não quer falar o que vai acontecer hoje na Vermelho para as pessoas acho importante aqui no Centro Cultural domingo às 5 da tarde a gente vai ter a apresentação da companhia francesa Lejando Terpon e o Marcos vai falar sobre a programação de hoje à noite na Vermelho é bom a gente são o Lejando Terpon faz uma terceira apresentação uma segunda na realidade mas apresentando um terceiro protocolo hoje à noite e a ação começa às 8 e vai até às 11 é uma ação que vai acontecer durante toda a noite você pode assistir facilmente entrar em qualquer momento pode entrar em qualquer momento deixa eu ver aqui eu vou falar para vocês mais ou menos na agenda isso das 8 às 23 teve uma série de alterações que ocorreram na agenda do evento depois que ele já tinha sido mandado para a gata o monólogo pedra do Maurício vai ocorrer por volta das 8 e meia do Maurício e a Neis isso é uma ação de 2008 que ele apresentou no festival lá no Oi Futuro e a gente no final encerra com a ação do Guilherme Peters que é a tentativa de evocar o espírito de Joseph Beuys ao redor desse espaço que se a chuva deixar a gente vai fazer que é uma ação que ocorre no pátio e que se chover não vai ter jeito tá bom? Obrigado o Carlos Monroy então o Carlos Monroy foi esse que nós tivemos que cancelar depois que o material já tinha ido para a gráfica porque a gente não conseguiu o crédito para trazer o Carlos Monroy não vai ter